Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês as ferramentas básicas. E o que seriam ferramentas básicas? Seriam, o que é básico para você? Básico é você ter o que comer, é você ter o que vestir, é você ter o que beber, você ter uma casa, isso é básico, né? E no scrapbooking também, você tem que ter as ferramentas básicas para começar, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês as ferramentas básicas e eu vou dar uma pequena introdução em algumas ferramentas alternativas, ferramentas que facilitam bastante o nosso trabalho, que eu fiz questão de ter assim na minha lista de ferramentas básicas, mas lembrando, elas não são necessariamente consideradas ferramentas básicas, tá? Essas outras ferramentas que eu falo, ó gente, isso aqui é um auxiliar, mas que eu considero como básico. Então fica bem claro isso, dá, eu não tenho, eu não tenho de comprar, ok, dá para fazer, dá para fazer somente com as básicas, tá? Quando eu apresentar alguma ferramenta auxiliar, eu vou mostrar para vocês e eu vou falar para vocês que essa ferramenta é uma ferramenta auxiliar, tá? É importante falar isso, porque às vezes a gente acha que para fazer scrapbooking, a gente precisa gastar rios de dinheiro, investir muito e ter muitas ferramentas. Eu não vou mentir para você, eu comecei nessa ilusão. Quando eu comecei no scrapbooking, eu não tinha alguém que me orientasse e falasse, olha, Daya, você precisa somente disso, se você tiver somente isso, isso aqui é o básico, né? Então você vai conseguir fazer lindas criações com esse básico. Eu não tinha essa noção, então eu saí comprando e querendo tudo que eu via pela frente. O meu salário, praticamente, eu gastava tudo em ferramenta e material para scrapbooking. E é aí que a gente tem que parar, pensar, refletir, colocar o pé no freio e não no acelerador e ver o que realmente você vai utilizar. Tá? Então é legal você fazer testes antes e ver se realmente você vai precisar daquelas ferramentas. Ferramenta de scrapbooking é caro? Ferramenta de scrapbooking é caro. Só que tem sim as ferramentas que são essenciais e tem as ferramentas que elas facilitam, mas não é algo que você usa tanto, então pode esperar mais um pouquinho. Tá bom? Então a gente vai começar com a base de corte. Vou mostrar pra vocês a base, né? As bases de corte. Vou mostrar aqui pra vocês quatro bases, tá? As bases de corte, elas auxiliam o nosso trabalho, elas facilitam a nossa vida e também elas protegem, né? A nossa mesa de trabalho. É claro que existem vários tamanhos de base de corte, várias cores, várias marcas e elas são divididas em centímetros ou em polegadas. Tem delas que tem centímetros e polegadas, tem delas que só tem centímetros, tem delas que só tem polegadas e vocês vão conhecê-las agora, tá? Elas auxiliam, por quê? Porque além de proteger a sua mesa, como eu já disse, aqui as medidas dela, né? A gente tem tudo desenhadinho, as medidas na base. Então, quando a gente vai fazer um corte de um papel, fica muito mais fácil. Vou mostrar pra vocês depois na prática, tá? Essa mini basezinha que eu tenho aqui, ela tem as medidas em milímetros e centímetros, tá? Então, esses quadrinhos aqui, bem titiquinho aqui, ó, é meio centímetro, tá? Ó, então, ela é toda divididinha em milímetros e centímetros, tá bom? É uma base bem pequenininha, mas pra trabalhos, é, bem minuciosos mesmo. Aí, nós temos uma base maior, essa base aqui, ela tem 27 por 42, tá? É um tamanho bom de base, porém, eu não aconselho muito você ter uma base nesse tamanho pra uso, é, diário. Ah, eu uso bastante, tá? Eu aconselho você ter uma maior que eu vou mostrar pra vocês, tá? Por quê? Porque essa daqui, ela não cabe um papel de scrap aqui. Aqui ela cabe, mas aqui fica faltando, tá vendo? Tá em 27, o papel de scrap tem 30 centímetros e meio. Mas, ela é maravilhosa. Geralmente, quando a gente vai fazer curso, a gente leva as bases menorzinhas assim, né? Aqui, ó, todas as medidas em centímetros, tá? Essa é uma segunda opção. E nós temos essa daqui, que é o que eu aconselharia vocês terem, né? Que ela tem 42, ó, 42 por 57. Essa base, desse lado, ela é centímetros. É bom vocês repararem bem na hora de comprar. E esse lado aqui, ela é em polegadas, tá? Então, aqui, ó, tá vendo esses quadrados maiores? São as polegadas. Aqui no Brasil, dificilmente nós vamos usar as polegadas, mas utilizamos, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar na prática pra vocês como que funciona uma base de corte, tá bom? A gente vai pegar aqui um papel. Uma reguinha. E aí, por exemplo, olha, eu quero cortar 3 centímetros dessa folha. Então, eu vou posicionar o papel, tá? Direitinho aqui, ó, nessa linha. Vou pegar a minha régua e vou contar 3 quadrinhos. 1, 2, 3. Coloca a minha régua em cima e embaixo. Vem com o estilete. E corta. Tá? Então, a base de corte, ela nos auxilia para fazer os cortes, para trabalhar em cima dela, para proteger a nossa mesa, para utilizar os centímetros e todas as medidas que nela existem, tá bom? Bom, e aí também nós temos a base de vidro, que agora é a minha queridinha. Eu estou curtindo bastante usar as bases de vidro, embora ela seja em polegadas, tá? A medida dela, ó, é em polegadas. E até tem a medida aqui em centímetros, ó. A gente até encontra aqui, ó, a medida em centímetro. Porém, aqui a linha, ela não acompanha, né? Então, fica mais difícil aí a compreensão se eu for usar os centímetros, se eu for usar a medida dessa base. Então, o que que eu faço? Toda vez que eu vou usar a minha base para centímetros e não só para a proteção da minha mesa, aí eu pego aquela base que eu acabei de utilizar, tá? Essa base aqui, o que você usar nela, tinta, gesso, enfim, o que você utilizar nela, o calor do soprador de emboss, o que você usar nela, você não vai danificar as carimbeiras, né? Porque depois você vem com um paninho com álcool, passa e ela fica novinha de novo. Na parte que você passa o estilete também, ela não marca, ela não mancha. Então, ela fica sempre novinha e sempre limpinha. Porém, essa daqui, para quem está começando agora, eu acho um investimento muito alto, muito alto e desnecessário. Não precisa você ter esse tipo de investimento, né? Num material tão caro, agora você que está começando, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre o próximo tópico. Bom, o nosso próximo material são as réguas, tá? As réguas de metal. Daia, por que eu não posso utilizar os outros tipos de régua, aquela régua em acrílico? Pode, pode sim. Só que com o tempo, aquela régua de acrílico, ela acaba desgastando, né? Então, o perigo de você levantar o estilete e cortar o dedo é muito mais alto, tá bom? Então, as réguas de metal, elas auxiliam, tá? O nosso corte. Legal também é a forma que você armazena ela, tá? Então, procura armazenar ela sempre retinha, tá? Porque dependendo de como ela for, se a régua for muito grande, né? For como essa aqui tem 40 centímetros, quando você vai armazenar ela, ela fica curva. Então, é legal você armazenar ela sempre deitadinhas, tá? Todas elas. Confesso que as pequenininhas eu deixo em pezinha, mas não é recomendado. Vocês viram aqui a função, né? Da régua de metal. Então, ela me auxilia a fazer os cortes, a medir com precisão. Outra coisa também, muito importante dizer, é que aqui, olha, por exemplo, essa régua, ela tem 40 centímetros. Essa régua tem 30. Essa tem 20. E essa tem 15 centímetros, tá? Eu gosto bastante de utilizar, quem acompanha os meus projetos sabe, que eu gosto bastante de usar essa de 40 centímetros. Principalmente, se eu vou cortar uma folha inteira. Então, se você tá começando agora e você não tem a guilhotina duas lâminas, ou qualquer outra guilhotina de corte vinco, é legal você ter uma régua de 40 centímetros. Por quê? Porque ela passa da folha de 30 e meio, tá? Então, você consegue ter a noção, ó, passou aqui, eu consigo alinhar aqui e aqui. Não corre o perigo de eu cortar torto, porque ele tá alinhado de acordo com a marcação da minha base, tá? Já de 30 centímetros, ó, essa daqui ainda passa um pouquinho, ó, mas tem umas de 30 centímetros que elas têm 30 centímetros cravado. Então, se ela tivesse aqui 30 centímetros cravado, ó, ela ia dar o tamanho certinho da folha, tá? Que aqui tem 30 e meio. Então, se você tiver uma dessa aqui, ó, dessas de 30 que passa do papel, ótimo, perfeito, vai dar certinho. Porque você consegue, ó, casar aqui e cortar o papel na medida certa, tá? Ó, agora, se você quer uma ferramenta, agora eu vou apresentar pra vocês uma ferramenta auxiliar, tá? Se você quer uma ferramenta que faça esse tipo de trabalho pra você, que corte com precisão, ao invés de você utilizar as réguas de metais, que é necessário, mesmo que você tenha essa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês, é necessário ter a régua, tá? Não precisa ter todas elas, não, tá bom? Mas uma ferramenta muito útil que eu uso, e ela é uma ferramenta alternativa, tá? Que ela auxilia, é a guilhotina, tá? A guilhotina, duas lâminas, essa é a guilhotina, duas lâminas da Toque Cree. Como que ela funciona? Aqui ela tem um braço extensor, tá? Onde eu centralizo e eu coloco o meu papel, ó, pra fazer as marcações, então, eu utilizo aqui. Essa parte de cima, as medidas delas são em centímetros, embaixo, polegadas, tá? E, quando eu não quero mais usar, é só abaixar aqui, ó, e guardar. Uma coisa muito importante, principalmente pra quem tá começando agora, se você coloca a sua guilhotina aqui, e ela fica um tantinho assim, ó, tá vendo? Que tem uma brechinha aqui, ó, se ela tem essa brechinha aqui, o que que acontece? Seu papel vai ficar torto, quando você cortar ele, ele vai ficar torto. Então, sempre se certifique que esse braço extensor, ele tá totalmente colado aqui, ó, e não existe aquele vinco, tá? Ele é quase imperceptível. Então, como que eu faço o corte? Eu vou cortar essa folha aqui num tamanho de 10 centímetros. Então, eu venho, encosto a minha folha aqui nessa parede, tá? Então, eu vou cortar 10 centímetros, encosto aqui, abaixo, e passo a lâmina, tá? Então, uma, um botãozinho desse é uma lâmina, e o outro botãozinho desse é um vincador. Vou vincar essa folha em 5 centímetros. Então, a lâmina eu jogo pra cima, e venho aqui, ó, e vou vincar 5 centímetros. E ela fica com o vinco, tá? Daí, se eu fosse fazer esse processo com a régua, o corte eu já mostrei pra vocês. O vinco seria desta forma, ó, a gente pega uma rodinha, e você pode pegar ou um boleador, ou uma dobradeira, que também vai ser... Tá vendo que o material sempre puxa o outro, né? Ó, e aqui, eu vou medir na minha base, tá? Meço na minha base. Aqui, como é polegada, eu vou acabar usando as medidas em polegadas, tá? E olha só, coloco aqui, e venho com a pontinha do meu boleador, e passo ela bem rente à régua. Percebam que dá mais trabalho, mas a gente consegue fazer, tá? E, ó, fica o vinco, e a gente consegue perfeitamente fazer o trabalho. Porém, dá mais trabalho, tá bom? Ou, também dá pra fazer com a pontinha da dobradeira. Você coloca ele... E faz o vinco, tá? Ó. Só que foi o que eu disse, acaba dando mais trabalho, né? Então, se você tem condições de ter uma dessa... Gente, uma dessa daqui, ela tá saindo em torno de 99, 100 reais, mais ou menos. No lugar mais caro que você vai encontrar, 110, 120, assim, estourando, tá? Mais que isso, você não paga, tá bom? Então, é uma guilhotina muito legal. Tem outras opções também de guilhotina. E se eu passar aqui pra vocês todas as opções que tem, vocês não dormem, né? Tem essa daqui. Essas duas que eu tô mostrando pra vocês, são as que eu mais uso. Essa aqui, ela é mais cara, né? E aqui, ó, a gente também consegue... É... Utilizar ela pra corte aqui. A rosinha da Uiá, a medida é em centímetros. E aqui embaixo, a polegada. A verdinha dessa da Uiá, que é a marca, ela é em cima a polegadas, embaixo... É... Não, é. A verdinha é em cima a polegadas, embaixo centímetros, tá? Então, quando você for comprar, eu aconselho você comprar a rosa. Porque ela tem as medidas aqui em centímetros. Então, como que funciona? Pra corte, é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho ela em teriça, tá? Então, eu vou cortar seis centímetros. Abaixo, ela só tem um botão. E aí, eu passo esse botão, tá? Agora, eu quero vincar, Daya. Então, a gente vai vincar. Pra vincar, a gente muda, né? Essa parte aqui, ó. Pra quê? Porque aqui ela cria uma parede, ó. E a gente não perde o papel, né? Ele não entorta. Então, eu venho, encosto nessa parede e nessa. Venho com um boleador, uma dobradeira, enfim, o que for. Venho aqui e vou vincar. Então, eu quero vincar, sei lá, oito centímetros. Eu venho no oito. Eu vou vincar de um em um centímetro. Então, oito, nove, dez, onze. Ah, eu quero vincar de meio em meio agora. Então, entre dez e onze, eu vou vincar dez e meio, nove e meio, oito e meio, sete e meio. Tá vendo? E ela vai fazendo os vincos, tá? Eu confesso pra você que eu uso mais essa daqui, por ser mais prática. Mas essa, pra quem trabalha com muito vinco, essas coisas, essa daqui é perfeita. Tá bom? São as duas guilhotinas, assim, que eu uso muito. Ó, aqui, ela trava. Ela trava em cima e embaixo e não permite que ela se dobre, né? Quando a gente não quer mais usar, a gente volta aqui e fecha. Tá? Então, ela é bem, é... bem útil também. E a gente consegue aproveitar bastante ela. Bom, pessoal, ainda falando em corte, porém, um corte em outro tipo de material ou em muitas folhas de uma vez só. Aquela guilhotina que eu mostrei anteriormente pra vocês, as duas, elas vão cortar aí um papel de cada vez de cento e oitenta. Ou, no máximo, duas folhas, tá? Eu procuro colocar, assim, no máximo duas folhas pra cortar de uma vez. Mas não é muito bom, porque a gente acaba cegando a lâmina. Agora, se você fala em cortar o roller, que é aquele papelão que a gente usa pra fazer os nossos trabalhos, o ideal é você ter uma guilhotina como essa, que é uma guilhotina facão. Essa minha é uma guilhotina muito grande. Aqui, a gente produz em grande quantidade, a gente faz muita coisa, então, acabei comprando essa de quarenta e seis. Mas eu aconselho você comprar a menorzinha, que a gente também tem aqui no estúdio. Que, inclusive, eu vou mostrar ela pra vocês, que ela vai caber mais aqui no ângulo, tá? Mas eu só quero mostrar a marca, tá? É essa marca aqui. E eu comprei ela na Calunga. Eu vou ensinar vocês a usarem essa guilhotina agora. Bom, gente, essa daqui já é uma guilhotina de trinta centímetros, tá? Você pode comprar de trinta, de trinta e seis. De trinta e seis é perfeito. Essa daqui, ela não cabe uma folha de squirt. Porém, se você já tem ela, e você quer cortar uma folha de squirt, o que você pode fazer? Aqui, eu tenho uma régua de trinta centímetros. Eu coloco ela aqui, ó. Eu alinho ela aqui, tá vendo? E aí, é só colocar a folha de trinta centímetros. Tá vendo? Quando passa aqui, ó. Me baseio pela régua de cima, e não por essa régua. Tá? Toda vez que eu quiser cortar, é um tamanho maior. Se a sua guilhotina for menos que trinta centímetros, que é uma folha, o tamanho padrão de uma folha de squirt. Então, vamos lá. Como que a gente faz o corte da placa roller na guilhotina facão? A gente levanta, né, o facão dela. Eu vou cortar dez centímetros. Eu gosto sempre de fazer esse trabalho em pé, tá? Então, eu venho aqui, ó, fico em pé, eu pressiono pra essa direção a minha força, tá? Com esse braço. E com o outro braço, eu abaixo o facão. Ó, percebam que a minha pressão é toda pra baixo e pra cima. Porque se eu não seguro, quando a gente vai fazer isso, ó, ela entorta, ela sobe. Então, você vem aqui, centraliza, aperta ela e empurra pra cima. E aí, a gente corta, tá bom? Olha só, vou cortar oito centímetros. Beleza? Então, essa é uma guilhotina maravilhosa que corta o roller e você não precisa ficar se preocupando em cortar o roller na mão. Lembrando que essa é uma ferramenta auxiliar, tá? Mas foi uma das primeiras ferramentas que eu tive por conta mesmo de eu ser muito desastrada e cortar o meu dedo com muita facilidade. Daia, eu não tenho essa guilhotina e não pretendo comprar. Ok, sem problemas. A gente, com uma base de corte, um estilete bom, né, e uma régua, a gente consegue cortar também. Porém, tem um processo pra esse corte. Então, use um estilete bom, que seja com a pontinha sempre afiada, tá? É a que eu vou cortar. Vou tirar três centímetros dessa plaquinha. Então, aqui eu venho com a réguinha, eu aperto, né, pressiono e eu vou passando a lâmina devagar e sempre, ó. Até eu cortar todas as camadas de papel desse roller. Ó, tá quase. Dá mais trabalho. Depois que ele fica com o vinco, nem precisa você ficar segurando muito. Se você quiser até tirar a régua, que aqui ele já tem um vinco bem fundo. Então, é só ir passando o estilete. Tá? Então, você faz o corte da placa roller dessa forma. Se você não tem, não pretende comprar a guilhotina facão. Beleza? Bom, agora nós vamos falar de cola, tá? Nós temos no mercado muitas colas, né, diversos tipos de cola. Eu vou até mostrar pra vocês essa daqui também, que eu também utilizo muito nos meus trabalhos. Então, como que a gente pesquisa uma cola boa para fazer os nossos artesanatos, principalmente com papel. Nós trabalhamos com memórias eternas, né? Então, nós registramos ali os momentos para que eles sejam eternizados. Para que as nossas gerações futuras consigam ter acesso, né? E poder lembrar um pouquinho do que nós vivemos. Até a gente mesmo, né? É muito bom abrir um álbum de fotografia e relembrar momentos, enfim. Mas, o que que acontece? Dependendo da cola que você usa, você mancha e você amarela o seu projeto. Então, ele fica todo manchado, todo amarelado. Então, o ideal pra você usar no scrap são colas livres de ácido, né? Que são as famosas ácido-free. Então, o que que acontece? Para fazer essa escolha, você precisa, né, fazer uma pesquisa. Eu vou mostrar aqui algumas pra vocês, tá? Essas aqui, essas duas aqui, elas não são ácido-free. Mas, eu utilizo para outros fins também no scrap, tá? Então, olha só. Para colar foto, colar a parte interna do álbum, enfim. As partes mais delicadas, eu utilizo essas três colas aqui, tá? Da My Memories. Essa colinha da My Memories. Ou essa da Repeteco. Ou essa daqui, que é uma cola importada. Que aqui, geralmente, a gente não encontra, tá? E pra fazer outro tipo de trabalho, né, eu uso essas duas. Essa daqui, eu utilizo muito pra fazer a estrutura pesada. Então, pra eu colar, por exemplo, o papel no roller, eu utilizo essa cola aqui, que ela é muito boa, tá? E eu utilizo ela há muito tempo e ela nunca danificou nenhum trabalho meu. Que é a Cascola Cascores Extra, tá bom? Então, ela é uma cola muito boa. Eu já compro ela, sim, ó, de um quilo. E eu utilizo bastante aqui no estúdio pra fazer, né, pra colar os papéis no roller. Porque vai muita cola. Aí, se você, de repente, usa uma dessa, você gasta uma dessa daqui por semana, dependendo da demanda de projetos que você faz. E você comprando uma dessa aqui, ela dura meses, tá? O custo-benefício dela também é muito bom. Na Calunga, ela custa em torno de vinte e cinco a trinta reais. Mas, na Armarinhos Fernando e em outras lojas, você encontra elas de dezenove reais, dezoito reais, tá? Então, vai depender muito também da região e da loja que você compra, tá? Então, o importante da cola é que ela seja uma cola ácido-free. Uma cola livre de ácido, pra ela não danificar os seus projetos, tá bom? Ainda falando de cola, existem também outros tipos de cola que a gente usa no artesanato, tá? No scrapbook. Então, eu até esqueci de colocar uma que eu utilizo muito, né, que é a cola quente. Então, vamos lá. Nós temos o silicone frio, né, que é um silicone transparente frio. Essa daqui é da marca Lully, mas eu não tenho muita preferência, né, em silicone frio mesmo, porque eu utilizo muito pouco. Mas tem alguns trabalhos que se a gente colocar a cola de papel, ele não vai colar, né? E se a gente colocar outro tipo de cola, ele vai manchar, ressecar, enfim. Então, nós temos o silicone frio e a cola quente, né, que é o silicone quente. Eu utilizo essa pistolinha aqui, que é uma pistolinha da Ramos e Brito, e ela não fica pingando a cola. Claro que você tem que usar um bastão de qualidade, né, e ela não fica pingando a cola. Então, eu deixo ligada ela o dia inteiro e ela não fica aquela crosta de cola pingando. Dependendo da pistola que você vai comprar, ela fica pingando. Então, você tem muito gasto, né, porque você fala, ah, eu vou economizar porque ela é mais barata, mas você acaba gastando muito mais refio. E aí, quando você vai ver, o custo-benefício acaba não tendo nenhum retorno, tá bom? Então, a cola quente eu utilizo bastante, o silicone frio nem tanto, mas ele é essencial. Aí, nós temos as colas transparentes, né, cola gel. Essa cola aqui, eu confesso que eu utilizo pouco, mas tem alguns trabalhos que ela é essencial. Ela tem dois biquinhos, ela tem esse aqui, ela é um pouquinho aguadinha, tá? E ela tem esse biquinho aqui, ó, tá? Também a gente utiliza, mas não é algo muito urgente, nada que a cola de silicone não possa substituir. E nós temos as colas instantâneas, tá? Então, eu tenho assim, tem a 1, a 2 e a 3. O que significa? Essas colas são colas da Acrylex e é a consistência dela. Então, a 1, ela é bem aguada, a 2, ela é intermediária. E a 3, ela é mais cremosa, né, mais grossa, mais encorpada, digamos assim. Daí, eu preciso ter as 3? Não, não precisa, tá? Eu comprei mesmo pra fazer teste. Se você tiver uma cola instantânea, é o suficiente. Essa daqui é uma cola instantânea da Cascola, tá? É média viscosidade. Então, a viscosidade dela é média. Ela não é nem muito viscosa e nem muito aguada, tá? Então, se você tem uma dessa daqui, ó, ela é perfeita e você também consegue fazer os seus trabalhos. Bom, nosso próximo tópico são as tesouras. Então, eu vou explicar pra vocês a funcionalidade de cada uma delas, tá? E vocês vão entender o porquê de tantas tesouras. Isso aqui não é nem um terço do que eu tenho, tá? A gente, quando a gente começa a fazer scrap, a gente descobre que a gente é viciada em tesouras, tá bom? Então, vamos lá. Essa tesoura aqui é uma tesoura coringa, né? Eu faço ela como uma tesoura coringa, ou seja, ela corta de tudo. Então, é aquela tesoura que tá sempre na mesa e quando você não encontra aquela tesoura que você procura, você acaba cortando com ela mesmo, tá? Quando você utiliza uma tesoura pra tudo, uma tesoura coringa, uma tesoura pra tudo, eu aconselho você não cortar papel com ela, porque você vai acabar danificando a sua folha com essa tesoura. Então, essa tesoura aqui é pra cortar, de repente, um tecido que eu quero, e que eu não encontro minha tesoura de tecido, sei lá, um pedaço de plástico, enfim, um cordão. Então, é uma tesoura coringa, tá? Uma tesoura que corta de tudo. Só que aí você percebe que quando você começa a cortar de tudo com essa tesoura, ela começa a ficar cega, né? Ela começa a perder o corte, perder a lâmina. Então, é sempre bom você ter uma tesoura coringa. Pega aquela tesoura mais velha que você tem em casa e faz ela de coringa, tá bom? Não precisa você comprar uma tesoura nova. Depois, eu tenho essa tesoura aqui que eu corto o tecido com ela. Então, eu tenho essa e eu tenho essa daqui também, tá? Que eu gosto de cortar os tecidos. Então, a gente não corta nenhum outro tipo de material com essa tesoura, a não ser tecido. Essa tesoura aqui são pras fitas. Por quê? Porque essa tesoura, ela é de teflon. E aí, o que acontece? Ela é antiaderente. Quando você corta as fitas, quando eu digo fitas, são fitas autoadesivas, tá? Então, fita banana, fita dupla face, enfim, todas essas fitas que tem cola, eu gosto de cortar com ela. Porque se às vezes fica uma colinha, você passa depois um paninho e ela some, tá? Eu gosto de passar um paninho, um molhadinho, um pouquinho com WD. E aí, ela acaba soltando, tá bom? A colinha que tem. Aí, nós temos as tesouras pra papel, esse aqui pra papel mais grosso, né? Essas duas aqui, pra papel mais grosso, um craft, enfim, né? Essa daqui pra cortes mais, e essas duas aqui pra cortes mais delicados, né? E pra cortar mesmo a folha de scrap, que tem os elementos, né? Que são cheias de elementos. Então, essa tesoura aqui, ela é maravilhosa, né? Que ela é a Cutter Bee. Ela custa hoje no mercado em torno de 100 reais. Mas, também, ela é somente pra cortar os elementos no nosso scrap, né? Então, as folhas de elementos. Nada mais que isso, porque senão acaba perdendo a lâmina. Aí, você pode falar, Dária, essa roxa é igual, né? Elas são iguais. Se você olhar de longe, sim. Quando você pega na mão, você sente que o peso é diferente. Essa daqui é mais pesada. Essa é mais levinha. Quando a gente abre aqui, também, a diferença é gritante da lâmina, né? Então, essa daqui, ela tem a lâmina mais grossa, mais brutona. E essa daqui tem uma lâmina super delicada, super fininha. Detalhe, gente. Deixe ela sempre assim, ó. Tá? Com a capinha de proteção. Evite deixar cair no chão. Porque quando cai, é um desastre. Principalmente se amassa a pontinha ou quebra a pontinha dela. Essa daqui é uma tesoura da Toque. Embora ela seja tão pequenininha, ela não tem a mesma lâmina dessa. Ela ainda consegue ser mais grossa do que essa. Quem começa a usar a Cutter Bee, gente, não quer mais saber de outra tesoura, tá? Então, ama, se apaixona e esquece das outras tesouras pra cortar os papéis e os elementos. Tá bom? Outra ferramenta fundamental no scrapbooking são as dobradeiras. As dobradeiras, eu costumo dizer que é uma extensão do nosso braço. Por quê? Porque, gente, quando você descobre uma dobradeira, você se pergunta mil vezes. Nossa, como eu consegui viver tanto tempo sem um trenzinho desse? Né? Uma ferramenta aparentemente tão simples. Mas como que eu consegui viver tanto tempo sem uma dobradeira? Gente, quando você descobre a dobradeira, você descobre vida. Então, vocês viram aqui os vincos que eu fiz, né? Deixa eu ver, teve uma... Aqui, ó. Eu fiz aqui os vincos, né? Então, quando eu vou dobrar, pra não ficar marcado, eu venho aqui e passo a dobradeira. A dobradeira serve pra nivelar, pra quando você coloca cola lá no roller e coloca o papel, você passa ela, ela serve pra o seu papel não ficar, o seu trabalho não ficar cheio de bolha, cheio de ar, né? Então, ela serve pra nivelar, pra deixar tudo mais lindo, mais limpo e apresentável, tá? Ela dá realmente um mega acabamento. É muito diferente eu pegar um papel, por exemplo, ó, e eu dobrar aqui, ó. Eu não preciso ter vinco pra usar a dobradeira. Então, eu venho aqui, né? Aí, eu vou dobrar. Fiz só a marcação, segurei, e aqui eu passo a dobradeira. Ó, a gente tem um vinco lindo. Se eu fosse fazer isso com a mão, eu ia fazer isso. E olha a diferença da dobra. Tá? Então, é gritante a diferença. A diferença com a dobradeira e a diferença com a mão. Com a mão, a gente suja o papel, a gente amassa onde não tem que amassar, tá? A dobradeira, ela dá uma estabilidade no nosso papel e ela deixa tudo mais bonito, com acabamento. Então, é muito importante você ter a dobradeira. Eu gosto muito de utilizar essa aqui da Toque Cree. E essa daqui, que eu comprei lá na loja Arte Coisas, é uma dobradeira assim, ó, maravilhosa. Ela dobra, tá vendo, ó? Ela não é dura, ela é macia. E quanto mais macia, mais gostosa de se trabalhar. E essa daqui é uma vincadora, tá? Então, consigo fazer trabalho, utilizar ela como dobradeira? Consegue. Só que não é tão confortável na hora de pegar, mas consegue sim, tá? Eu sempre aconselho você ter uma dessas duas aqui. Ainda falando de cortes, a gente não poderia deixar de falar dos estiletes. Então, eu tenho aqueles estiletes maiores, né? Mais robustos, mais pesados, que eu gosto de utilizar ele pra cortar o papelão roller, né? Esses maiores aqui, eu gosto de utilizar pra cortar o papelão roller. E também a gente tem os mais pequenininhos, né? Ó, os menorzinhos, que aí a gente corta papel e os outros materiais que não sejam tão grossos como o roller, tá? E o alicate de precisão. Esse alicate de precisão, ó, ele tem uma lâmina bem delicadinha, uma pontinha só, tá vendo? E a gente consegue cortar pequenos detalhes. Então, de repente, você tá cortando, sei lá, uma gaiolinha. E essa gaiola, ela tem detalhes internos, que você quer fazer o vazado dele. Então, eu quero deixar essa figura vazada. Eu vou utilizar um alicate de precisão, porque ele vai me dar uma estabilidade pra fazer isso. Eu tenho um exemplo aqui. Olha só. Aqui esse reloginho, tá vendo? Aqui dentro tinha papel. Então, eu peguei um alicate de precisão, ó, e eu cortei. Então, o alicate de precisão, ele serve pra fazer esses pequenos vazados. Aqui também, ó, se eu quisesse ter vazado com o estilete de precisão, eu também conseguiria vazar perfeitamente, tá bom? Porque ele dá uma segurança e realmente é muito mais confortável trabalhar com ele. No caso desse aqui, ele tem uma pontinha aqui, ó, que ele serve também pra ajudar a fazer os vincos, tá? Então, esse aqui, na verdade, é um dois em um. É muito legal e é muito importante você ter pelo menos esses três modelinhos aqui, tá? Um grandão, né? Um não tão grande pra você cortar o papel e o outro pra você fazer pequenos detalhes. Outra coisa que você também precisa ter aí no seu ateliê são as fitas. Então, eu tenho as fitas dupla face, tá? Eu gosto bastante de utilizar essa marca da Delbras e eu gosto também de utilizar as fitas dupla face, que elas são de plástico, ó. Tá vendo que eu cortei aqui, ó? E aí, só o plástico, eu tenho o plástico aqui e só o papel eu consegui rasgar. Eu gosto bastante por conta da transparência e também porque ela adere melhor ao papel, tá? As de papel mesmo, as fitas de papel, eu não gosto muito de usar. É mais fácil na hora de cortar, mas eu não gosto muito de usar porque eu acho que ela não gruda bem. E as fitas bananas, tá? Então, vamos lá. Terminando aqui a fita dupla face, é legal você ter pelo menos umas três espessuras de fita, né, dupla face, pra você conseguir ter facilidade na hora de fazer os seus projetos. Mas também, se você ter uma dessa, apenas não tem problema, tá? Essa marca é a Delbras, é uma marca muito boa. E eu tenho, assim, várias espessuras, porque dependendo do trabalho, do projeto que eu tô fazendo, Ah, vou colar foto. Então, eu vou colar com essa, porque, tipo, duas camadas ou uma camada dessa, né, eu já resolvo o meu problema. Se eu tiver só essa daqui, eu vou ter que colocar várias camadinhas, né, então vai me dar um certo trabalho. Então, por praticidade, eu acabo tendo várias espessuras, mas não é obrigatório você ter várias espessuras, tá? E a fita banana, ela serve pra dar uma altura no nosso trabalho. Ela pode ser, sim, substituída por outros materiais. E eu vou falar pra vocês quais são eles. Quero mostrar que cada uma dessa daqui, ó, ela tem uma espessura diferente. Então, essa, ela tem uma altura maior e essa tem uma altura mais fininha, né? Então, é legal. Você tendo só uma dessa, é o suficiente. E o que você pode fazer pra poder utilizar o seu trabalho com... É... Substituir, né? Não 100%, mas a gente consegue economizar a fita banana. Você pode utilizar os restinhos da placa roller, né? Então, ó, eu quero dar uma altura no papel. Eu vou pegar, vou passar cola aqui, vou colar ele aqui. E depois, eu venho com a minha outra folha, que eu quero que fique na altura. Passo cola e colo. Você vai ter aqui, ó, um espaçamento. Você vai ter uma altura, né? Que vai substituir. Ou você pode também pegar o foin, né? Que é como se fosse um isopor prensado, tá? Ou também, que é o mesmo material, o foin, e esse mesmo material é o mesmo. Sabe aquelas bandejinhas que a gente compra? Vem legumes, vem carne. Aquela bandejinha, você pode cortar ela, né? Tirar aquela viradinha dela. Você corta ela, bonitinho, e você faz plaquinhas. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Ó, essa daqui é uma plaquinha de foin, mas as forminhas que eu falei pra você é desse mesmo material, tá? Eu vou quebrar um pedacinho aqui, ó. Acho que nem dá. Aqui, ó. É o mesmo materialzinho, tá? É como se fosse um isopor prensado. Se você pega essas bandejinhas, você lava elas, higieniza e corta. Você consegue também dar altura nos seus trabalhos. E outro material também, que é leve, e eu super aconselho de você dar, fazer altura com ele, é o EVA. Então, aquele EVA que ele tem uma espessura mais grossa, você também pode cortar ele e auxiliar pra fazer suas fitas bananas. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu venho, pra deixar já preparadinho. Então, eu faço já dupla face na frente. Então, eu venho revestindo a base inteira de dupla face. Eu faço isso na frente e atrás, tá? E aí, ou eu já deixo assim, né, na base, ou eu já venho cortando. E já deixo as minhas fitas prontas. Quando eu vou usar, eu só corto o tamanho que eu preciso, né, tiro a película da frente, tiro a película de trás e ele tá prontinho, tá? Então, fica uma dica aí bem legal pra você aproveitar aquelas bandejinhas, tá? E também vende em papelaria, na própria Calunga tem também o Foam. E você pode também tá comprando pra poder fazer as suas fitas bananas. Bom, o próximo tópico que nós vamos falar, ferramentas básicas que nós precisamos ter aqui no ateliê, são os gabaritos de encadernação, tá? Vocês vão ver a função deles na nossa próxima aula, mas eu gostaria de adiantar pra vocês que eles são fundamentais, tá? Então, aqui nós temos o fio de cabelo. O fio de cabelo serve pra gente poder tirar os cantinhos, né? Então, de repente, eu vou e eu colo essa placa aqui, né? O fio de cabelo, ele serve pra eu poder fazer o arremate, né? Tirar essa pontinha, pra eu ter a medida exata pra fazer as duas dobras, tá? A gente vai aprender a utilizar ele na nossa aula, que vai acontecer aí essa semana ainda, tá? E os gabaritos em régua. Então, aqui eu tenho os gabaritos simples, tá? Então, eu tenho aqui seis milímetros, oito milímetros e quinze milímetros, que é um centímetro e meio. Essas três medidas, elas são essenciais, tá? Você pode utilizar elas assim em praticamente cem por cento dos projetos, tá? Então, são as medidas básicas. Ah, Dai, aí a medida de cinco milímetros, dez milímetros, doze milímetros. Aí, gente, a gente pode ir combinando, tá? A gente pode ir também utilizando elas assim, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho um centímetro e meio, se eu pego outra de um centímetro e meio, eu acabo tendo aqui três centímetros, né? Então, assim, a gente vai brincando e vai utilizando aquilo que a gente tem. Qual é a diferença entre essa régua reta, né? Essa régua simples e as réguas T? Elas têm a mesma medida, né? Aqui, ó, elas têm a mesma medida, seis, oito e quinze. Mas, a diferença é na hora de você fazer o seu projeto, né? Então, por exemplo, vamos lá. Se eu colei esse aqui, né? Pra fazer o trabalho. Aí, eu vou utilizar uma réguinha de 0.6 pra poder fazer esse espaçamento. Beleza, coloquei. Quando eu for colocar essa daqui, ó, ela pode ser que ela fique um pouquinho mais pra cima ou um pouquinho mais pra baixo. Quando a gente utiliza a régua T, o que que eu faço, ó? Eu encosto essa parte aqui, né? Ou seja, essa, ela já vai encaixar aqui certinho, ó. Porque eu tenho esse gabarito aqui, ó. Eu tenho essa medida. Tá certo? Então, é só você fazer assim. Ela acaba facilitando o trabalho, né? Só que nem todos os projetos, nem tudo que a gente faz, a gente consegue utilizar ela por conta dessa parte aqui em cima. Então, por isso que eu aconselho vocês terem o kitzinho, né? Tanto das T's, quanto das réguas simples, tá? Esse kitzinho aqui, pra quem não sabe, é o kitzinho da minha marca. E quando você adquire ele, ele vem num saquinho, assim, personalizado, onde você pode guardar elas e não danificá-las, tá? Ó, é legal também, de tempo em tempo, você passar um paninho com álcool pra tirar a cola, né? Pra deixar ele novinho, tá? Olha que bonitinho. E o nosso último tema é pinça e agulhão, tá? Vou mostrar pra vocês aqui dois modelos de pinça, né? Então, tem um modelo de pinça tradicional, que parece até uma pinça de tirar a sobrancelha. E ela serve pra gente conseguir pegar pequenas pecinhas, né? Pra aplicar nos projetos. Também gosto muito de tirar a película, né? Ou da fita banana, ou da fita dupla face. Eu gosto bastante de tirar a película dela com... Então, vamos lá. Colo a minha fita num papel. Colei aqui a fita num papel, né? Pra tirar essa película, pra quem não tem unha, sofre, né? Quando você passa a pinça assim, ó, você consegue tirar facilmente, tá? E pegar pequenos objetos também, né? Pra você colocar, fazer acabamentos mais minuciosos. Então, tem essa normal. E tem essa daqui, que ela é o contrário. Então, quando eu aperto, ela abre. Essa, quando eu aperto, ela fecha, né? Então, essa, quando eu aperto, ela abre. E aí, tem gente que se identifica muito com ela, porque não precisa ficar apertando, né? Ó, segurou aqui, vai lá e faz. Eu não tenho facilidade pra trabalhar com essa. Eu tenho facilidade pra trabalhar com essa daqui, tá? Mas, fica a dica aí. Às vezes, você não consegue trabalhar com essa, e essa daqui, ela é melhor, tá bom? E nós temos também o agulhão. Esse agulhão aqui, percebam que ele começa fininho e ele vai engrossando, né? No diâmetro. Esse aqui, não. Do jeito que ele começa, ele termina. Tem trabalhos que eu gosto de utilizar esse, e tem trabalhos que eu gosto de utilizar esse. Principalmente, se é um trabalho que eu preciso enlarguecer o furo, né? Então, eu vou colocando ele. É importante você ter uma almofadinha. Essa almofadinha também é da minha marca. É importante você ter uma almofadinha pra você fazer o trabalho. Então, por exemplo, eu quero furar esse papel, né? Mas, eu quero só furar. Então, você vem aqui, usa almofadinha, e isso você fez um furinho. Tá? Eu quero furar o papel, mas eu não quero deixar só um furinho. Eu quero enlarguecer esse furo. Então, eu venho aqui, ó. E vou empurrando, tá? Então, é legal você ter um desse. Uma ferramenta auxiliar, que foi uma das primeiras ferramentas que eu tive, né? Que vai facilitar muito esse trabalho, vai te ajudar muito, é a Crop Adail. Então, você vai encontrar ela aí no mercado dourada, né? Com isso aqui dourado. Ela no verde, ela no rosa. Essa aqui vem até com a caixinha, com alguns ilhosos e tal. Então, a Crop, ela faz esse trabalho do furo. E, além do mais, ela aplica o ilhoso. Ou seja, ela dá um acabamento muito bacana nos seus projetos. Então, ela furou. E ela vai furar não somente o papel. Ela vai furar o roller, ela vai furar o acrílico, ela vai furar o acetato. Ela vai furar vários outros tipos de materiais. E aí, você consegue colocar o ilhós, né? Que são essas pecinhas aqui, ó. Você consegue aplicar o ilhós com ela. Depois, a gente vai fazer uma aulinha ensinando a utilizar. Ó. Tá? E fica com acabamento perfeito. Então, ela deixa de ser somente um buraco, né? Pra se tornar um buraco com acabamento. Então, é uma ferramenta, sim, que eu recomendo aí ser uma das primeiras da sua lista. Quando você já tiver seu material básico, eu aconselho você ter, sim, ela. Porque ela é fundamental. E, principalmente, pra dar pequenos detalhes aí nos seus projetos. Tá bom? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E pra você que já sabia ter relembrado, né? De muitas dicas aí. E desse kitzinho de materiais básicos, barra... Como que eu posso dizer? Auxiliares, alternativos, né? E facilitadores. Porque que nem a crop, ela facilita bastante o nosso trabalho. A guilhotina duas lâminas nem se fala. Se você tá fazendo um projeto lá que tem bastante papel pra cortar, você não vai perder tempo medindo com régua, um por um, né? Na base de corte, estilete. Não, você vai na guilhotina e você corta rapidinho. Tá? Então, é bem legal você ter essas ferramentas auxiliares, né? Que facilitam, ferramentas facilitadoras também, além das ferramentas básicas. Tá? Eu dei aqui três dicas, né? De três ferramentas aí que você, se você já puder, você já pode ir comprando. Se eu fosse dar uma ordem, né? Pra compra, eu compraria... Vou falar o que que eu comprei primeiro, né? Eu comprei primeiro a guilhotina, né? Guilhotina pra duas lâminas ou a outra pra facilitar seu trabalho, seus cortes. No que você mais vai cortar, que é papel, né? Depois, eu compraria a crop. A crop é dial. E, por último, a guilhotina facão, tá? Que você encontra aí na Calunga. E aí, depende... Ela vai variar muito do tamanho. Então, quanto maior ela for, mais cara ela fica. Né? Então, se você comprar aí uma de 36 centímetros, tá ótimo. Você vai pagar aí em torno de 140, 160 reais, mais ou menos, numa guilhotina facão. Eu deixaria ela por último. Eu adquiriria primeiro a guilhotina pra papel, né? Que foi a primeira que eu mostrei. A crop é dial. E deixaria ela por último, tá bom? Se a gente for priorizar aí ordens, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E a gente tem um encontro marcado essa semana ainda, se Deus quiser. Pra gente fazer muitos crop juntos, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.